Passa aí a minha sampona aí, querida? Passa aí, passa aí, passa aí, vá! Tá chegando legal aí? Vai chegar! Vai passando a guitarra aí, vá, 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 vá! Vai chegando, tá chegando! Cigandinho, vai passando o baixo, vai passando o baixo, vai, vai, vai! Eita, tá passando, tá passando! Cigandinho, vai passando o baixo, vai! Esse tecado do Benin, passa aí, querida? Ó, chega pra quebrar a gordura, saco! Meu cordão, completa daquele jeito, vá! Pá, 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 pá! Ali o som, garoto, ali o som, garoto! E meu batera vai em cima, eu quero sentir, eu pegar, vá! Pá, 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 pá!